oi oi para você que não me conhece my name is lucas que comecinho difícil hein galera negócio é o seguinte hoje eu vou fazer uma coisa que vocês pediram clamaram e imploraram que é eu tentando irritar a bruna eu não sei exatamente o que que eu vou fazer para irritar para ela mais provavelmente eu vou acabar estragando algumas coisas dela e tá bom para deixar ela irritada de verdade se por acaso eu estragar alguma coisa no final do vídeo eu vou sair para comprar tudo de novo só que melhor eu nem sei o que que eu vou fazer mas se por acaso eu começar a estragar algumas coisas depois eu vou dar tudo para ela só que melhor e também vou dar um presente para ela eu também não sei o que vai ser mas vocês vão descobrir no vídeo beleza vamos lá e por favor não precisa ficar com dó porque depois tem a recompensa assistir até o final e para você que é novo aqui no canal já se inscreve aí embaixo que tem vídeo todo dia então para você receber os próximos se inscreve aí gritando a namorada em 321 a gente vai ali na farmácia eu já falei que não vou dirigir você dirige vai lá vira o carro lá começar a rir tá ela dentro do carro vai dar merda vou pegar um negócio aqui atrás rapidinho está linda 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 princesa que eu tenho que tirar de série não vou não porque oi 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 meu nome é o clero osvaldo eu fica aqui ó eu vou jogar oi eu sou coelhinho bonitinho e dança para mim ele dança hoje quer ver ó me dá um beijinho me dá um beijinho me dá um beijinho me dá outro beijinho me dá mais um beijinho qual o nome dele clero osvaldo eu faço soltos ornamentais eu tô conseguindo tô sim o cara já tô sério esse carro tá fedido assim tá fedido esse cara fedendo parou você soltou um ponto só quando você tiver irritada você tá irritada muito não parece infelizmente você não me convenceu ele passou ouvido me passa o nariz meu bem eu te amo é lindo no microfone no microfone olha que você fez aqui dentro do carro tá voltando pra casa você está voltando pra cá voltou pra casa quem voltou ele ou ela a verdade é qual quem disse sim ou não para ele a volta dos que não foram tá voltando tá voltando tá voltando 3 2 1 é bola dois patinhos foram passear o que o que além da montanha para ficar a mamãe já brincou de Beto Carreira já brincou de Beto Carreira e de chicotar um cavalo você é linda de marra cadê o clodo osvaldo oi clodo osvaldo oi caixão você está voltando para cá porque 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 tá fugindo arregou ninguém arrega comigo é o que chega não 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 chega não quero tá pegando fogo bife tá parecendo a tempestade do x-men Tá irritada? Sai de perto de mim. Tô arrumado. Errou! Não chega a parte de mim. Eita, porra. Ela é um morango aqui do Nordeste. Me dá a cara. Isso é que é limpação. Isso não é calipso. Errou! Pra que esse violão se abra o totinho, tá? Olha o chinelo. Olha o chinelo. O passarinho ali quer um chinelo. Já se foi o disco voador. Vai, Beyblade. Lá vai o disco voador. Papai, vizinho. Eu acho que é escovar os dentes. Escova o dente. Listerine, o seu assobate bucal é de menta. Você já viu chuva azul? Chove quando o outro. Seu dorante é seu? Kit de maquiagem da Bruna. Uma vez a Bruna me falou que gostava muito de palhaço. Quebrou. Eu sou o palhaço Lira. Vim pra te alegrar. Não sei se você vai ficar brava, mas só sobrou isso aqui do seu batom. Eu acho que essa rua aqui dá muito suja. Parou, que já chega de saco. Você tá suja. Ela foi embora a pé. A gente tá dentro do condomínio. Agora ela vai surtar. Eu vou começar a jogar as maquiagens dela pra uma janela. Olha a maquiagem. Olha a maquiagem. Depois eu tô certeza que ela vai ficar feliz. Ei, gatinha. Eu vou fazer mais umas coisinhas e termino. Paro de irritar ela. Senão a coitada vai explodir. Tá brava? Como vocês viram aí, eu machuquei o joelho do nada. Do nada. Fui pular ali por cima da banheira pra fugir da Bruna. Meti o joelho na... Legal. Acho que a pior coisa que pode acontecer quando você tá brigando com o seu namorado. No caso a Bruna tava brigando com ele. É se machucar. Porque tu não sabe se fica preocupado. Ou se fala... Ah, o cara bem feio. Depois que eu machuquei o joelho, eu desliguei a câmera. Mas ela foi tomar banho. E eu aproveitei que ela entrou no chuveiro. E vim no shopping, mesmo com a perna machucada. Pra cumprir o que eu falei no começo do vídeo. Que eu vou repor as coisas que eu estraguei. E além disso, eu vou dar um presente pra ela. Uma roupa e um sapato. Com um tênis. Não sei ainda. Então como eu anotei aqui, ó. Eu tenho que comprar um batom. Um pincel. Aqueles de espalhar maquiagem no rosto. Que eu varri o chão com ele. O chinelo que eu joguei em cima do telhado do vizinho. Um desodorante que eu joguei fora. E o perfume que eu joguei na piscina. O perfume eu não sei se quebrou. Eu joguei lá de cima. Pode ser que não tenha quebrado. Só que eu nem fui lá embaixo pra conferir. Eu já saí de casa pra vir no shopping. Então eu vou comprar outro perfume pra ela. Se aquele lá tiver quebrado, eu vou estar repondo. Se não quebrou, ela vai ter dois perfumes. Só tem que ir lá na piscina pegar. Então bora comprar tudo agora. Eu vou começar pela ordem que eu anotei. Então vamos pras maquiagens primeiro. E como eu falei pra vocês, eu vou comprar tudo melhor do que o que ela tinha. Vou comprar uma maquiagem melhor. Um batom melhor, um pincel melhor. Olá. É um pincel de espalhar maquiagem, né? Sim. E um batom. Já comprei o pincel e o batom. E eu peguei o melhor pincel e o melhor batom da Lorde. Vocês têm uma ideia? Só os dois. Deu 228 reais. Ela até falou assim, ó. O batom é lançamento. Ela vai adorar. Dior Ultra Roja. Não sei nem o que eu tô falando. Esse é o nome do batom. Ela falou que lançaram há 10 dias esse batom. Então a Bruna vai gostar. Chinelo desodorante perfume. Próximo ao chinelo. Vou levar isso aqui. Eu acho que ela vai gostar. Pronto, mais um passo concluído. Agora eu vou comprar uma roupa pra ela. Eu sei que ela gosta muito de short. Caraca, roupa. Eu tenho certeza que eu vou comprar. Ela vai querer trocar. Porque eu não sei escolher. Eu não sei escolher. Meu Deus, agora ferrou. O que eu faço? Ai, Jesus, me ajuda, pai amado. Aqui o kit que eu peguei. Acho que ela vai gostar muito. E só faltou o perfume. Eu acho que não vai dar mais tempo porque tá fechando o shopping. Então eu vou falar pra ela que eu vou dar um perfume pra ela amanhã. Aí a gente vem no shopping e compra. Mas o resto tá tudo aqui. Tomou banho? Você não tá preocupado com o meu joelho? Sua joelha é sempre, você não. Presente. Que presente é? É sério? Tudo que eu estraguei seu tá aqui. Só que melhor. E um pouco mais. Mentira. Sério? Olha a carinha dela já. Eu sei. Eu sei como ela é. Não sabe que não sou interessante. Mas eu sei que você gosta de presente. Vamos começar pelo batom. Abre o batom que ele é lançamento. É o melhor batom da loja. A sua chinela que eu joguei. Esse aqui é diferente do que eu estraguei. Da última vez que a gente foi no shopping, ela comentou que queria. Então eu comprei sabendo que ela queria. Acertei? Muito. Você já tá sem você? Sua chinela. É isso? O perfume não deu tempo de comprar. Mas eu te levo amanhã pra comprar. E eu acho também que ele não quebrou. Ele tá na piscina inteira. Mesmo que ele esteja inteira, eu te dou outro. Não precisa, mãe. Eu tenho que te agradar, né? O que você acha desse kit que eu escolhi pra você? Caraca, mas é bonitão. Bonito? Uhum. Olha. Olha. Coube? Coube certinho. Dá bem que eu sei o número que ela causa. Tem mais coisa aqui. Olha só. Cheio dos gostos bons. Gostou? Gostei. 34, né? Não é gracinha. Esse namorado conhece a namorada. O que você achou? Ridículo. Achou a bosta. Gostei, meu irmão. Gostei muito. Desde depois disso? Caraca, não acredito. Brincadeira, brincadeira. Desculpa, tá bom? Eu tinha que te irritar. Não chegou muito. Vai ter rebanho. Que rebante que é, minha filha. E as maquiagens que eu joguei pela janela, eu só não comprei de novo porque não estragou. Eu só joguei, aí depois eu desci do carro pra ver se tinha estragado, mas não. Tá tudo inteirinho, então não teve a necessidade de comprar. Mas eu fiz questão de comprar o melhor batom, o melhor pincel e uma roupa que eu sabia que ela ia gostar. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí embaixo, explode o botão do like, porque esse vídeo foi cheio de surpresa, teve extintor, eu me machuquei. E mais uma vez, pra quem é novo no canal, se inscreve aí que tem vídeo todo dia. É nóis, até o próximo. Fui!